Se querem e acham importante para essa CPI documentos de outras CPI, ok, eles estão disponíveis nos anais da casa. Mas não, o que se quer aqui são todos os documentos, inclusive aqueles sob sigilo. A ditada que antecedeu, ela não é vice-líder da maioria, então ela não poderia nem estar orientando. Falsidade ideológica, presidente, isso é falsidade ideológica. Ela sabe que não é vice-líder e está pedindo oportunidade de indicar, isso é falsidade ideológica. Os deputados comunistas estão preocupados em que esses documentos venham para dentro da CPI aqui, porque isso vai colaborar em robustecer cada vez mais os crimes que é cometido pelo MST. Agora eu quero aproveitar a ocasião e solicitar a vossa excelência que retire toda a fala da deputada do pessoal que falou ainda há pouco. Primeiro que eu não entendi nada que ela falou e segundo que ela não estava habilitada para falar. Então ela sabia disso e para mim é uma falsidade ideológica. Obrigado, senhor presidente. Como orienta o governo?